Música Muito boa tarde pra você aí de casa, começou o Ligado no Esporte ao Vivo neste sabadão para as cidades de Flórida Paulista, de Floreal e Flora Rica também. O programa de hoje tá emocionante. Música Emoção da rodada. O São Paulo busca a recuperação diante do Coritiba com a volta de alguns jogadores. O Corinthians pega o Náutico cheio de desfalques. Já o Santos tem a missão de parar o gordinho Walter contra o Goiás. Na Série B, o Palmeiras tenta voltar a vencer depois de três jogos. Música Emoção da reestreia. Casa cheia para aplaudir a volta do basquete feminino de Catanduva ao Campeonato Paulista da Divisão Especial. Depois de um ano e meio inativo, a equipe volta ao cenário estadual com derrota. Mesmo assim, não faltou vibração. Emoção pré-evento. Os atletas do tênis de mesa da região estão com a expectativa mil para amanhã. Vai rolar a sexta etapa da Copa Regional da modalidade. Atletas de 25 cidades vão participar desta nova fase da competição. Emoção do início ao fim. Isso é Ligado no Esporte. Vamos que vamos. E olha, para fechar o primeiro turno, vamos ver os adversários dos paulistas na décima mão na rodada aí na sua tela. Olha só, o Santos recebe o Goiás na Vila Belmiro. O jogo vai ser hoje às seis e meia da tarde. Amanhã o Corinthians enfrenta o Náutico lá no Pacaembu. As quatro horas da tarde e no mesmo horário, o São Paulo vai visitar o Coritiba, lá no Couto Pereira. Então vamos aproveitar, vamos ver as notícias dos paulistas para este final de semana aqui na tela. Claudinei Oliveira segue fazendo mudanças no time titular. O técnico não anunciou a escalação que enfrenta o Goiás hoje, mas o certo são os desfalques de Montijo, Aroca, Mena e Gabriel. Desta forma, há a possibilidade do técnico tentar três atacantes, Giva, Thiago Ribeiro e Everton Costa. Também é certa a entrada de Emerson na lateral esquerda. Torcedor corintiano vai ver um time bem modificado em relação ao que está acostumado. O técnico Tite tem desfalques em todos os setores, começando pela defesa. Cássio ainda é dúvida e Fábio Santos está fora. No lugar, o jovem Igor foi confirmado como substituto. No meio campo, Douglas está suspenso, assim como Emerson Sheik. Já Alexandre Pato e Guerreiro estão com as seleções. Por isso, o ataque deve ser formado por Léo e Romarinho. Uma derrota pode complicar ainda mais a vida do São Paulo, mas para voltar a vencer no Brasileirão, Paulo Altuori ganhou boas notícias nos últimos dias. Antônio Carlos cumpriu suspensão e deve voltar a ser titular na zaga. Demilson, que tinha operado o joelho, também já pode ser relacionado. No ataque, o Wellington e a Demilson se recuperaram de lesão e são opções para o treinador. O problema é que a escalação ainda é uma dúvida, principalmente na parte ofensiva. O treinador ainda não decidiu se escala Jadson e Ganso ou usa apenas um deles com três atacantes na frente. Estamos falando do São Paulo, vamos falar então do Rogério Senna, o assunto do momento. Perdeu o terceiro pênalti seguido e o Tricolor foi derrotado na quinta-feira pelo Criciúma. A má fase do São Paulo, claro, virou alvo de piadas na internet e olha que até os famosos entraram nessa brincadeira aí. Pênalti. Um tormento na vida do São Paulo. E foi justamente graças a uma falta boba dentro da área que o Criciúma fez um a zero no Tricolor Paulista. Ainda no primeiro tempo, num contra-ataque, os catarinenses ampliaram dois a zero em pleno Morumbi. O atacante Aloysio foi lançado na área e acabou derrubado pelo goleiro. Repare que Aloysio fala, pode deixar que eu bato. Mas depois dos pedidos da torcida, Rogério Senna atravessa o campo e bate nas mãos do goleiro Galato. O melhor batedor de pênalti da equipe é sempre bater o pênalti, não era eu que ia, quando ele chegasse ali, falar, não, eu vou bater o pênalti. O que mais chama a atenção é que Rogério Senna, provavelmente em seu último ano de carreira, desperdiçou o terceiro pênalti consecutivo. Um prato cheio para a gozação dos adversários. Só perde quem bate, certo? E no São Paulo, só bate quem perde. Numa excursão pela Europa, ele já havia errado contra o Bayern de Munique. Em agosto, errou de novo, desta vez contra a portuguesa. O cantor Zezé de Camargo, torcedor do São Paulo, disse na internet que enquanto Rogério Luciane mandar no São Paulo, o time não vai melhorar. O antes goleiro artilheiro, com 112 gols, chegou agora a 19 pênaltis perdidos na carreira. Um triste fim? Eu acho que sim, já passou da idade, já. Será que passou da idade? Olha, três pênaltis seguidos, né? Será que ele vai pedir música para o Zezé de Camargo? Acho que não. Copa Paulista, com os dois times da nossa região só cumprindo tabela na penúltima rodada da fase de grupos. Olha aí na sua tela. As duas equipes jogam amanhã, às 10 horas da manhã. O Mirassol visita o Monte Azul lá no estádio Otacília Patrícia Arroio, enquanto o Rio Preto recebe o Limense lá no Anísio Haddad. Os dois jogos vão ser válidos pelo grupo 1, tá ok? Nesta tarde, em Brasília, a seleção vai jogar um amistoso contra a Austrália e o técnico Felipão mandou um recado. Ele só tem quatro vagas em aberto para definir o grupo de 23 jogadores que vão ser convocados para a Copa do Mundo. Vamos ver. Antes do treino, uma visita ilustre. Os jogadores receberam o lutador Vitor Belfort. Eu vi que eles estão um pouco mimados, né? Tem que tirar um pouco disso aí. Eles estão com muito talco na bumbum, né? O recado vem no dia em que tudo parece definido para o jogo. Maicon, Ramírez, Bernard e Jô devem estar entre os titulares. Durante o aquecimento, Neymar deu um susto na comissão técnica. Torceu o pé e saiu acompanhado pela equipe médica. Mas não foi nada grave. Poucos minutos depois, ele voltou a jogar. Esse foi o último treino antes do amistoso contra a Austrália no sábado, lá no estádio Mané Garrincha. Um jogo importante porque ajuda o treinador Felipão a decidir quais serão os jogadores que ele vai levar para a Copa do Mundo de 2014. Felipão se deu um prazo. Até o fim do ano, fecha a lista e deixou bem claro para os jogadores. Ninguém está garantido na seleção. Eu não tenho um grupo fechado. Eu ainda busco, quem sabe, duas ou três ou quatro posições para completar o número de 22, 23, que eu diga assim, estou satisfeito. É, hoje todo mundo parecia um pouco sério, meio bravo. Até a Tabata, que assistiu o treino de pertinho. Ela conta que uma hora a bola veio do campo direto para os braços dela, mas que a amiga no impulso jogou de volta, em vez de ficar com a lembrança do jogo. Foi a última bronca do dia. Perdeu a chance de levar a bola da seleção para casa. Olha, até ontem, na hora do almoço, cerca de 32 mil ingressos dos 70 mil colocados à venda foram vendidos. Lembrando que o jogo começa às 4h15 da tarde, lá no Mané Garrincha, pelo horário de Brasília. E na segunda-feira eu mostro todos os lances para você, aqui no Ligado no Esporte. Agora tem intervalo rápido e já já eu vou mostrar como foi a estreia do basquete feminino de Catanduva no Campeonato Paulista da Divisão Especial. Não sai daí!